E aí rapaziada, beleza? Gravando mais um vídeo aí, ó Coleiro Braddock Tomando um solzinho Tá dando uns cantinhos bacanas aí já Ó a postura do coleiro, ó Ó galera, ó Tá dando uns cantinhos bacanas Logo logo começa a aparecer uns coleiros soltos aí Sempre aparece de bando aí galera Aí eles descem aqui, né No pezinho de Romano, na árvore lá no fundo Ou aqui na palmeirinha Ó essa andorinha O problema aqui galera, que tem muita andorinha, velho Aí as andorinha, qualquer coisinha Aquelas velhas que começam a piar gavião Aí já era Quebra o clima Na verdade elas deixam aquele climão, né Que gavião na área Ó o coleiro fica assim, ó Só procurando Só olhando pra cima, procurando Olha, ó Isso aí Alguns amigos aí Que acompanham o canal Já Já viram já o Coebrador aqui no ralde Já Tô tentando voltar A fibra de canto dele É off focus, né galera Tô fazendo esse Esse manejo com ele E mostrando bastante Vídeos mais do Braddock Por quê? Porque o Mac ainda tá Com os cartuchos na cara, né Então tá voltando agora Tá voltando a cantar agora Na que ele começar A entrar na Numa fase de manejo Aí eu começo A focar o manejo nele E gravar também pra vocês aí Beleza Ó só O coleiro Braddock já tá Fogoso Casadinho com a fêmea, né Ele ouve a fêmea chamar Ele já fica doido já A fêmea é boa demais Ó Chama o dia inteiro, rapaz Chama Canta Fica fogueando Fazendo Aqui Então Isso é bom pra caramba É sinal que o casal tá Tá bem entrosado E Se Deus quiser aí vai Vai dar certo essa temporada Olha a postura do coleiro É uma fibra absurda Olha isso Procurando Muita gente Brinca, né Chamando cachorro, mano Quando eu faço isso, ó Mas Isso daí, galera Quem acostuma é você O seu passarinho, né Sempre que eu vou Dar uma encostada no meu Pra Dar aquela esquentada na fibra Um coleiro no outro Eu faço isso Então Eles já sabem Que quando eu faço É Sinal que Tem coleiro por perto Eu vou mostrar Um coleiro pra eles, entendeu Então Eles já Já manja Já Já ativa o modo fibra Quando ouve esse sonzinho Entendeu Isso daí é tudo manejo, né Galera Como eu tenho uns pássaros Já faz um tempo Então Já sei Já estão acostumados Comigo, né E eu já sei também O manejo que eu faço Com eles É como eu disse antes, né Quando você Conhece o seu pássaro É Dez vezes mais fácil Você fazer um manejo Do que Se ficar trocando passarinho E não acertar o manejo nunca Entendeu Olha como ele tá assustado, galera Tá vendo Ouve só Muito Muita andorinha Tempo de sol Assim Se vento Os andorinhos ficam doidos E agora tá na época De parecer aqueles andorinhão E a tesourinha, né Tá tendo bastante na cidade Reprodução Tô andando Tô vendo bastante Andorinha Parda E o andorinhão Grandão Canta, menina Isso Coleirão Ok, ó Voltando Ativo, hein, galera Vamos ver aí Se nesse domingo Vai dar pra fazer A puxada, né Tô Tô vendo aí Meus amigos Já tão puxando Os passarinhos Lá na praça Não, galera Não falo puxar Pra ralar um coleiro No outro Nem colocar Pra cantar de cara Não Falo puxar mesmo Pra Pra já acostumar No passarinho Já essa A puxada Ela tem que ter, galera Você tem que fazer Seu passarinho Se acostumar No mané Se você é um cara Que quer seu passarinho Cantando em qualquer lugar É É essencial Você fazer a puxada Dos seus patos Ó Como o coleiro tá, galera Show de bola Sempre que eu deixo meu coleiro aqui Eu fico de olho Né, galera Ó Porque é espaço aberto, né Vocês dão uma olhada Tá vendo Então tem que ficar bem de olho Deixa ali Porque vocês veem a sombra Na parede lá Ele pega Umas partes de sol Umas partes de sombra Do Da palmeira Entendeu Aí fica Um ambiente bacana Pra ele Aí, galera Foi ativado aí Ó O YouTube liberou Pro nosso canal aí O clube De canais, né O clube de membros aí Quem tiver Interesse em Contribuir com o canal aí Se tornar um inscrito VIP Aí tem Quatro Quatro ou três Se não me engano São São quatro ou três Tipos aí De De Afiliação, né Escrito VIP Um, dois, três Se não me engano Eu acho que tem o quatro Não tenho certeza Mas acho que vai ter o quatro Aí Cada um deles Vai liberando pra você Alguns benefícios aí, né O primeiro libera o selinho De De fidelidade Aí com o canal Aí os Os próximos todos Eles vão liberar o selinho também Mais Alguns outros benefícios, né Tem um lá que Eu já tenho O grupo feito já No Discord O que que é o Discord, galera? É um aplicativo aí De conversa Se você consegue Destroir Se consegue conversar Ao vivo ali Então é Um pouco melhor Do que o WhatsApp O grupo do WhatsApp Normalmente é só mensagem Então não gera Tanta conversa É Não dá pra conversar direito, né Galera Aí no Discord Aí o grupo Fechado aí Quem tiver interesse lá Se afiliar lá Eu vou estar liberando O link Tá Pra você acessar E aí você entrar Em contato com Outros passarinheiros Com Comigo Qualquer dúvida Se tiver Eu vou estar tirando Na hora lá E também vou estar Gravando vídeos aí Pra membros, né Alguns vídeos Específicos aí, tá Então Fica ligado aí É Quem ainda não viu Dá uma olhada lá Na página inicial Do canal lá Beleza Se você ainda não é inscrito No canal também Se inscreve lá Ativa o Sairinho de notificação Galera Que a temporada Tá começando, hein Mais uma temporada aí Show de bola 2019 E 2020, hein Galera Caraca Chegamos aí A 2020, hein É isso aí Beleza Eu vou ficando Por aqui Olha o Coleiro Braddock Um grande abraço aí Meu amigo Um abraço também Do nosso Mascote O Scott O dog aí Que defende a casa aí Contra os Gatos Que aparecem Na No muro aí Na casa aí Então Quanto a isso Eu tô Segura aí Porque o bicho é É monstrão Ele vai pra cima mesmo Não deixa nada Chegar perto não É o nóis Scott Olha lá Diz um oi pra galera É menino É nóis Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau.